Eu levantei da cama, tô disposto, parece que hoje o dia vai ser bom Vou dar um beijo na dona de casa e fazer minha oração Agora eu vou dar do chá na motoca e ver se o óleo do motor tá bom Pra quando eu parte pras entreguinha, o bololo não me deixa na mão Quando sair de casa eu virei pra direita, dedicará pro comandão Agora o que eu vou fazer? Documento atrasado, maior preocupação Desce da moto e encosta ali do lado, meu Deus, coração que parou Vou rezar pra eles não atrasar o lado e nem levar meu bololo Ó senhor, o que eu posso fazer se o documento não está em dia? Eu sou preto, pobre e favelado, onze horas eu entrego marmita Sete em ponto na pizzaria, geladeira em casa vazia Ou eu pago documento da moto, ou eu levo comida pra família Ó senhor, o que eu posso fazer se o documento não está em dia? Eu sou preto, pobre e favelado, onze horas eu entrego marmita Sete em ponto na pizzaria, geladeira em casa vazia Ou eu pago documento da moto, ou eu levo comida pra família Ou eu pago documento da moto, ou eu levo comida pra família Essa vai pra todos os motoca louco Os motoboy que faz entreguinha das pizzas, das barmitas no dia a dia Forte abraço, é o DR que tá na voz Diego Mix, pega a fita Eu levantei da cama, tô disposto Parece que hoje o dia vai ser bom Vou dar um beijo na dona de casa E fazer minha oração Agora eu vou dar do chá na motoca E ver se o óleo do motor tá bom Pra quando o lugar te faz entreguinha O bololo não me deixa na mão Quando sair de casa eu virei pra direita Dê de cara com o comandão Agora o que eu vou fazer? Documento atrasado, mó preocupação Desce da moto, encosta ali do lado Meu Deus, coração disparou Vou rezar pra eles não atrasar o lado E nem levar meu bololo Ó senhor, o que eu posso fazer se o documento não está em dia? Eu sou preto, pobre e favelado Onze horas eu entrego uma armita Sete em ponto na pizzaria Geladeira em casa vazia Ou eu pago documento da moto Ou eu levo comida pra família Ó senhor, o que eu posso fazer se o documento não está em dia? Eu sou preto, pobre e favelado Onze horas eu entrego uma armita Sete em ponto na pizzaria Geladeira em casa vazia Ou eu pago documento da moto Ou eu levo comida pra família Ou eu pago documento da moto Ou eu levo comida pra família Ego Mix O moleque dos 20 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 O moleque dos 20